Oração para o seu anjo da guarda. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, louvores vos sejam dados por todos os séculos dos séculos. Senhor Deus, por Vossa imensa bondade e infinita misericórdia, confiastes cada alma humana a cada um dos seus anjos de Vossa costa celeste. Que graça vos dou por essa imensurável graça. Assim confiante em Vós e em meu santo anjo da guarda, a Ele me dirijo agora nesse momento, suplicando-lhe, vem lá por mim, nessa passagem de minha alma pelo exílio da terra. Meu santo anjo da guarda, modelo de pureza e de amor a Deus, seja atento ao pedido que vos faço nesse momento. Deus, meu Criador, soberano Senhor, a quem serves com inflamado amor, confiou a Vossa guarda e vigilância a minha alma e meu corpo, a minha alma a fim de não cometer ofensas a Deus, o meu corpo a fim de que seja sadio, capaz de desempenhar as tarefas que a sabedoria divina me destinou para cumprir a minha missão aqui na terra. Meu santo anjo da guarda, vem lá e por mim, abre meus olhos, dai-me prudência em meus caminhos pela existência, livrai-me dos males físicos e morais, das doenças, dos vícios, das más companhias, dos perigos, dos momentos de aflição, nas ocasiões perigosas, seja meu guia, meu protetor e minha guarda, contra tudo quanto me cause dano físico ou espiritual. Livrai-me dos ataques dos inimigos invisíveis, dos espíritos tentadores, meu santo anjo da guarda, protege-me. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me homine. que nosso santo anjo da guarda, nos proteja hoje e sempre, por onde quer que possamos andar ou estar. Peça sempre ao seu anjo da guarda, que te proteja, pois ele está aí, ao teu lado, enviado por Deus, para te cuidar e te proteger. Que assim seja, para todos sempre. Amém. Amém.